Tá gravando, mas a gente pode editar, não precisa ser o começo, assim, no susto, nada, né? Não é? Acho que foi, então, bora? Bora. Caraca. Caraca, bicho, essa vai ser foda, a gente, ó, hoje é quinta-feira à noite, semana do UFC 281, a gente vai falar um pouquinho de UFC, mas eu quero falar de Pride, eu quero falar de Ryan, eu quero falar da época boa, porra, época que não existia Nutella, não tinha mimimi, não tinha mimimi, exatamente, não tinha mimimi. Já era, cara, porra, eu vou te falar, eu falo isso direto, é muito engraçado, né, porque hoje em dia a gente vê negócio tipo, o kimono tem que estar limpinho, né, que eu acho certo também, mas, é, eu falo pros meus alunos, eu falo, pô, vocês acham, hoje em dia você usa cueca, o short, a hash guard, né, a gente naquela época, bicho, tinha que treinar de sunga, o cara botava, o cara botava, pô, do saco na tua cara, meu irmão, uma sunguinha, uma sunguinha de natação, meu irmão, era horrível, puta que pariu, e a gente não podia reclamar, agora nem reclama, pô, você tá com um shortinho, tá com um kimono sujo, e de sungão, espido, né, eu não tô falando que tá certo, eu não tô falando que tá certo, tem que usar roupa limpa assim pra treinar, entendeu, mas, porra, mas é, é só pra mostrar como é que o mundo mudou. Cara, é muito bom. Ó, vamos tirar do caminho o UFC pra gente, a gente, a gente acabou de sair aqui da Hansel Grace, Brooklyn. Foi, eu vim, eu dei aula aqui muitos anos, né. Bonito pra caralho, eu era louco pra conhecer, provavelmente por causa do teu Instagram. Seis horas da manhã, bota lá, fala, where are you motherfuckers, come on. Era de manhã na Filadélfia, aí, porra, no dia seguinte, seis horas da manhã, em Nova York. É isso aí. Que doideira, né, cara. Batalha. E a academia aí tá linda, né, porra? A academia é linda, essa é com certeza a melhor academia que o Enzo tem. Demais. Eu falo, o dia que eu quiser ter a minha, tipo, a minha Dream Academy, a academia dos sonhos, vai ser igual a essa aí, é o tamanho, tudo perfeito. É muito legal, é muito legal. Bom, você tem o Petroski lutando contra o Turman. Onde é o Petroski? Enfrentando o brasileiro. Infelizmente, eu vou ter que torcer pro americano. É, ué, tem o atleta, né, cara? É o atleta, exatamente. Não tem nem como, né? Gente boa demais, bom caráter, entendeu? É, o garoto é bom coração, guerreiro, treina muito, entendeu? Eu tô ligado que tá rolando um, entre aspas, eu tô brincando, lógico, falar, estresse, porque o Turman treina com o Plínio e eu tô sabendo que tá rolando uma zoação aí. Ele fica me zoando, eu liguei pra ele hoje, eu falei, ó, é bom ter, o teu garoto tá preparado. Ele falou, aí, vai bater no teu, rapaz. Muito bom, cara. É, muito maneiro. Eu tenho certeza, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou falar pra ele é o seguinte, é claro que agora não dá pra treinar junto, porque os caras vão lutar. Lógico, lógico. Mas depois dessa luta aí, pô, o Wellington tá mais do que convidado e vim treinar na Filadélfia com o meu time, né? Porque a coisa que eu mais quero é ajudar os brasileiros, entendeu? Eu não gosto quando meus alunos lutam com o brasileiro, porque, sinceramente, eu acho que a gente tinha que ter mais brasileiro no UFC, a gente tinha que ter mais brasileiro enaltecendo, né, o nome do Brasil e o nome do MMA pra gente, porque... E todo mundo evolui, né, cara? Esse negócio, exatamente. E não, e o que, eu vou te falar o que mais me deixa assim, é que, infelizmente, né, no Brasil, não dão o mesmo valor pra nossa profissão que dão aqui, e a maioria dos professores, dos técnicos sairão do Brasil pra vir pra cá, pra vir pra Europa, porque o Brasil, o Brasil é o Brasil, né, então, a gente nunca, a nossa profissão nunca foi considerada profissão, mesmo eles sabendo que... Até hoje é um pouco assim, né, tipo, você pega um atleta aí, eu vejo gente reclamando, fala assim, o que você faz? Ah, eu luto, e trabalho, o que você faz? É, exatamente, eles não tem como trabalhar, eu treino 15 horas por dia, mas não trabalha A gente nunca teve apoio do governo, entendeu? A gente nunca teve apoio de empresas, de ninguém, porque é isso aí, o Brasil não dá valor, isso é o único esporte, o Brasil dá valor a alguns esportes, lógico, futebol principalmente, tem alguns esportes, é mais na época das Olimpíadas, porque eles querem patrocinar, eles querem a marca deles aparecendo, então todo mundo quer patrocinar o esporte olímpico, na época das Olimpíadas, entendeu? E aí os caras comem merda, 3 anos, né? Exatamente, exatamente, então é exatamente isso, então o nosso esporte nunca foi considerado esporte, e todo mundo veio pra cá, e aí o que você vê é o quê? Claro que você vai ver mais gringos ganhando, porque eles estão treinando com os brasileiros que saíram do Brasil e estão ensinando aqui, essa que é a realidade Exatamente Dá um pitaco aí na luta do Adesane e do Potan Ah, eu sou o Potan desde pequenininho Luta de pariu, né? Não, é, uma que eu sei que, porra, o Potan não tá ali, né? Por sorte, a gente sabe disso Claro que ele foi, ele chegou lá mais rápido do que os outros, porque o cara é o campeão ele já não coachou o cara do Brasil, ele já ganhou o cara do Brasil E não tem com quem lutar mais o Adesane Exatamente, exatamente Tá naquela... Então, é, claro, estão trazendo ele pra isso, né? Que vai ser, tipo, uma revanche entre aspas, mesmo sabendo que o outro foi no Glory e foi striking, não teve nada a ver com o MMA Ainda tem aquela rivalizadezinha que vende ingresso, que vende pay-per-view, entendeu? Mas, o Potan merece estar lá, entendeu? Pra mim, eu falo, ele é hoje o maior striker do planeta, entendeu? Sim O cara ir pro Glory e ganhar o cinturão na categoria 185 e ganhar o cinturão na categoria 205 185 é 94? Não, não, 8 Eu não sei, pior que a gente esquece É No médio e no meio pesado Galera, eu esqueci como é que é em quilogramas Eu sei que é 185 pounds, 185 libras É quase metade E 205 libras Então, o cara conseguiu, porra, pegar dois cinturões do Glory Isso não é pra qualquer um Só de fazer isso, eu acho que ele já merece estar no UFC, entendeu? Exatamente Então, bom, minha, 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 o que eu acho que vai acontecer? Tem torcida e tem opinião técnica, eu quero uma opinião técnica Torcida é claro que eu sou, que eu vou torcer pro Potan Opinião técnica, ele não pode brincar, entendeu? Ele não pode achar que vai ser uma luta fácil Por quê? Primeiro que o cara já perdeu dele duas vezes Então, o cara vai vir mais preparado do que nunca, né? Porque quando o cara quer bater no cara que já bateu nele Ele vai vir preparado Mas, ao mesmo tempo Tem aquela pulga atrás da orelha, né? Do cara saber que já tomou porrada do outro duas vezes Eu falei brincando O psicológico pode abalar também Eu não falei brincando Eu falei isso com o Potan, aquele que você viu no carro aqui com ele Eu falei, cara, é o seguinte Preparo mental, tem tudo isso Passou, o que passou, passou Fala o que quiser Se prepara, foca do jeito que quiser A parada é a seguinte A hora que esse cara entrar no octógono E olhar do outro lado e tiver você A cabeça dele vai fazer assim Hoje você não pode perder Hoje você não pode perder pra esse cara nem fodendo Vai ter flashback Entendeu? Então pode ter a preparação mental O que quiser, cara Que ele vai estar lá E ele pensando, tipo Eu não posso perder pra esse cara Eu não posso perder pra esse cara E isso pode atrapalhar Com certeza Com certeza Agora, outros fatores que eu acho Por que que eu acho que o Potan vai ganhar? A pegada dele é outra Entendeu? Tipo, a gente vê quais são as características Boas do Adasani E as ruins E você vê as boas do Potan e as ruins E eu não acho que o Adasani Seja bom o bastante Pra conseguir parar o Potan No que ele é bom O Potan é muito melhor É Aí estão falando pra mim Ah, mas se ele botar o Potan pra baixo Vai ser diferente Como assim? O Potan tá no Brasil Tá treinando jiu-jitsu esse tempo todo É, exatamente Não é ruim de jiu-jitsu Entendeu? Na pior das hipóteses Vai ser melhor que o Adasani Eu fui Eu fui no Brasil Com o Plínio E fui lá visitar A primeira vez que eu vi o Potan Eu vi ele na academia Do Revira Né? E eu vi ele treinando Pelo menos Se eu não me lembro direito Acho que eu segurei manopla pra ele Não, o cara bate pesado Demais Entendeu? E outra coisa Eu vi o jiu-jitsu dele O jiu-jitsu dele é bom É bom Entendeu? O jiu-jitsu dele é bom Então não tem Ele tá treinando há um ano e meio Já com o Glovão aqui Então Cai o Molto Cai o Magalhães Só pedreira naquele time lá Entendeu? Só melhorando E outra coisa Wrestling, né? Que ele não tinha no Brasil E agora tem aqui Exatamente Entendeu? Então ele deve Com certeza ele melhorou Né? Nas fraquezas que ele tinha Com certeza melhorou E não só isso Bicho Ele é um cara que vai pra frente Você não vê ele andando pra trás E quando ele anda pra trás Ele solta aquele cruzado Que não aconteceu Todo mundo Agora eu não vou falar O cara é o campeão Por uma razão Ele não tá lá Ele não tá lutando por ninguém Ele não tá lá Por sorte Não O cara já bateu E muita gente Que a gente achava Que fosse bater nele Agora toda vez que ele pega um cara Com o estilo do Poiton Ele congela E a luta fica chata Ele fica dançando na frente dos outros E não vai pra cima Mas aí o Poiton tem o QI de luta Pra ir pra cima Com certeza Que é o que os outros não tem Que eu acho que é É a técnica perfeita pra ganhar dele Entendeu? O cara não só vai pra cima Ele vai pra cima Mas ele tem a mão pesada Pois é Ele tem Né? O que o Adassane tem de melhor Contra os outros Que é a parte em pé Ele tem melhor também Entendeu? Então eu acho que vai dar Poiton Mas como eu falei Eu não vou Subestimar O Adassane Porque ele é o campeão Entendeu? Você não vai pra subestimar o campeão É, não pode Mas é uma luta perigosíssima É Mas é uma luta perigosíssima Bom É A gente não vai falar mais nada Agora eu quero falar de Eu quero falar de Pride Eu quero falar de Raia Eu quero falar de 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 história Porra Aquele vídeo Da história do Ano Novo Que você contou Rende até hoje Ano Novo Que vocês passaram preso Na Engaralcaba Cara, aquela história sensacional Aquela história sensacional Engaralcaba O que você mais sentiu Passamos o Ano Novo A gente literalmente Passamos o Ano Novo na cadeia Era 11 Quando a gente foi preso Era 11 e 40 da noite Só fomos saindo No dia seguinte Duas horas da tarde Duas horas da tarde Ó Se vocês quiser assistir Vai lá no MMA hoje Tem até um corte Disso aí Passamos o Ano Novo preso Uma porra assim Vai lá e assiste Vou fazer ele repetir A mesma história aqui Ó Me conta O que você sente? Você tá porra Super envolvido com luta Muito mais do que Uns anos atrás Agora né cara Treinando um monte de cara Do UFC e tal O que você sente De mais saudade Daquela tua época Quando você lutava Quando você Porra Da época do Pride Mesmo Japão E tudo que rolava lá Eu vou te falar Como a gente Que tá falando No começo Eu sinto que Como o MMA Virou um negócio Famoso Virou um negócio Meio de status Muita gente Que tá começando A fazer MMA E tá treinando MMA Não deveria estar Entendeu? Então Mas eu sei Que isso daí É normal Então o que eu sinto Mais falta Daquela época Era caixar grossice Mesmo Entendeu? Era o negócio De Era mais realidade Não era Exemplo Tipo hoje em dia Você vê O cara falando Que odeia o oponente Que vai matar Que não sei o que E é só balela Pra poder aparecer Na televisão Pra ficar famoso Na internet Entendeu? Naquela época Não Naquela época Bicho O nosso oponente Era nosso inimigo Mesmo Entendeu? É Exatamente Não tinha A gente ia pro Pride Era hotel separado Era ônibus separado Era tudo separado A gente só via O oponente No dia da luta Foda Não No dia da pesagem Era aquele negócio Tipo de Um encarar o outro E depois era só No dia da luta Entendeu? Então porque não podia Especialmente com o Ryan Se botasse o O oponente do Ryan Junto dele Nossa Era pedir pra dar merda É Puta que pardão Era pedir pra dar merda Puta que pardão Eu falei uma vez Que Eu falei Cara O que que aconteceu Olhando esse Threshold talk de hoje Igual você tá falando Os caras vêm E tal Mas eu falei Cara O que que aconteceu Com aquele Threshold talk de antigamente Que você olhava No olho do cara E falava assim Amanhã eu vou te cobrir De porrada E todo mundo falava assim Caralho Cara Ele não acredita Que ele falou isso Acabou né cara Tipo Porra Você lembra Fala assim Meu irmão Vou passar tua guarda Acabou Vou passar tua guarda Você xinga minha mãe Pois é Mas não fala Que vai passar minha guarda Porra Mentira É isso que eu tô te falando Que não existe mais Esse negócio Não tem mais Essa realidade E Tira um pouco Não é que tira o brilho Porque hoje em dia Você tá Você tá na Você ficar famoso É muito mais fácil Sim Você tá na Na mídia É muito mais fácil Só que é um negócio Que não é muito real Entendeu Não é Não é Não é Não é A mesma coisa Que antes Antes era real Entendeu Antes era Era porrada mesmo Entendeu E eu vejo Hoje em dia É Muita gente Preocupada Mais em aparecer E vai É briga de bar Agora Pois é E você tem Know-how Pra falar Passei por isso Passei por isso Na época Que essa porra Era uma doideira Não tinha internet Pra ver Luta do cara Não tinha Aí é que tá Hoje em dia Tu vê aí Luta do cara Muito nego Sai né Da luta Desiste da luta Porque vê o cara Sai na porrada Na internet Fala ó O Sean Brady Ele perdeu agora Pro Bilal Olha o caralho Como eu fiquei triste Com aquela luta Mas ele sofre com isso Pra caralho Tipo o dia dos caras Não quer pegar a luta Contra ele Nem fuder Muito Mas a vida inteira Ele e o outro O Sabatini O Sabatini também Os dois perderam Eu falei que a gente ia Até 20-0 No UFC E aí não A gente tá 16 Agora é 16 e 2 Mas às vezes é bom 16 vitórias e 2 Não Mas eu te falo Mas eu te falo uma coisa Eu vou te falar uma coisa O que eu acabei de falar pra você Que falta porrada Faltou Faltou nas duas lutas Entendeu? Tecnicamente Os dois melhores Dois melhores caras que eu tenho Faltou aquela mentalidade De chegar ali e sair na porrada Porra Tu vai deixar o cara Ficar te perseguindo Te batendo Não meu irmão Bate de volta Entendeu? Senta na porra do soco Se vai perder Perde apanhando Perde na guerra Perde na guerra Ah, mas tem os fatores Tudo bem Primeira vez que o Sean luta fora Nunca saiu do país Primeira vez que ele viaja Caramba Chegou lá Porra Tem 28 mil pessoas Gritando contra ele Ele sempre foi Ele sempre foi o preferido Da galera Sempre vendeu 400 300 tickets Então as pessoas Vem Ele veio no nego Gritando o nome dele Lá era todo mundo Gritando pro oponente Entendeu? E o Bilal Foi esperto pra caralho De fazer um shoulder Com shoulder Com o Kabibe O cara é de Chicago O cara é de Chicago mesmo Parecia que ele era o local De Abu Dhabi Exatamente Mas é isso aí Meu irmão Isso daí vai acontecer Agora eu falo Faltou porrada Faltou um pouco De chegar lá e Foda-se a técnica Vamos pra porrada Entendeu? Ele e o Pet também Mesma coisa Entendeu? Isso daí Isso daí Eu não gosto Entendeu? Eu lembro Você não ensina isso Não ensina Eu lembro Rapaz Eu lembro Outra geração A gente dormindo A gente dormindo Na casa do Renzo Eu lembro Meu irmão Sendo acordado pelo Ryan Duas horas da manhã Aí eu olhei pra ele Falei O que que foi? Aí ele Vamos lá Vamos fazer um sparring Eu falei Tá me sacanhando Duas horas da manhã Ele falou Não consigo dormir Vamos treinar Foda Eu falei Puta Que pariu Tá falando sério Aí ele Pô vamos Eu falei Caralho Quando a gente lutou o buchido Todo mundo foi lutando No mesmo dia Então tava todo mundo Se preparando Eu cansado pra caralho Ele me chamando Pra fazer sparring Duas horas da manhã Entendeu? Aí eu falei Foda-se Vamos Ele vai Acorda o Renzo Pro Renzo assistir Meu irmão Aí porra Vamos fazer sparring Aquecemos um pouquinho Começamos a sair na porrada Eu tentando matar Ele tentando me matar Foda Fizemos um round de 10 E 3 ou 4 de 5 Aí acabou O round A gente olha pra cara do Renzo Do Renzo O Renzo falou assim Puta que pariu Vocês me acordaram Pra ver essa merda Caralho Cara Antes que eu esqueça Que eu sempre esqueça Conta a porra Da história da cambalhota Qualquer pessoa Que já viu Um meme do Renzo Já mandou Já viu ele falar Pega essa cambalhota Todo ano eu recebo Três memes Dessa cambalhota O nego dá o tag em mim E eu tenho que ver de novo Pronto Vou te falar Primeira vez Que eu fui lutar Vale tudo A minha primeira luta Eu tinha 30 anos Já de idade Eu já era duas vezes campeão mundial Três vezes vice Tá Eu já tinha Um monte de título de jiu-jitsu Só que eu nunca tinha lutado MMA Nunca tinha feito MMA Entendeu Aí Liguei pro Renzo Falei Renzo Eu quero lutar Aí ele falou Tá bom Vem pros Estados Unidos Levou Tudo bem Vim pra cá Nunca tinha treinado Nem sem kimono Eu não treinava nem sem kimono Tá Cheguei aqui Em Nova York É Porra Primeira semana Acostumando Treinando sem kimono Tipo Começo da segunda semana Ele falou Deixa eu ver Como é que você Como é que você É A tua parte em pé E me botou Pra sair na porta Com o Rodrigo Eu era maior que o Rodrigo Mas o Rodrigo Era forte pra caralho O Rodrigo já tinha Cinco lutas de MMA Eu lembro dele Entendeu E batia pesado Por onde anda o Rodrigo? Ele tá na Califórnia Tem uma academia lá É Às vezes eu falo com ele Porque tem um aluno meu Que vai de vez em quando Pra Califórnia E treina com ele Tá Mas Eu não sabia O que eu tava fazendo Nunca tinha feito Aquilo na vida Então eu comecei a usar As posições que eu usava No jiu-jitsu E tinha uma posição Que eu usava no jiu-jitsu Que quando eu tentava Dar baiana em alguém E o nego se esparramava Eu dava uma cambalhota E repunha a guarda E isso dava certo Pra mim no jiu-jitsu Entendeu? Porra Eu comecei a fazer isso No esparram com o Rodrigo Aí você vê Que foi aquele negócio lá Que você viu Ele falando Pega essa porra Mas na luta Usei na mesma luta Eu usei duas vezes E funcionou pra mim E já tinha usado Várias vezes Depois usei mais Três ou quatro vezes Em outras lutas E funcionou pra mim Entendeu? E eu ganhei a luta Eu ganhei a luta A luta do treino Que eu tava fazendo A luta da porra Da cambalhota Fez na luta A luta da cambalhota A porra da cambalhota Funcionou Mas o que que aconteceu Primeiro foi a primeira semana Que eu tava treinando MMA Não sabia porra nenhuma O Renzo tava puto Porque eu cheguei Fora de forma Eu falei pra ele Que eu sabia boxe Eu menti Ele arrumou a luta Ele arrumou a luta pra mim Eu cheguei meu irmão Cru Sem saber nada Entendeu? Então ele tava puto comigo pra caralho E outro é o seguinte Quando ele saiu do Brasil Eu só queria saber de surfar Eu só queria saber de vida boa Eu só queria saber de mulher Só queria saber de festa E ele na cabeça dele Era a mesma coisa Entendeu? Eu falei Eu já tava com 30 anos Porra Caralho Como é que eu tava novinho Aí eu falei Renzo Eu não sou mais Aquele garoto De 18, 19 anos não Porra Tô com 30 anos já Meu amigo Já sou duas vezes campeão mundial Já porra Eu não sou mais preguiçoso É foda Mas ele aí Quando Quando Eu lembro quando fizeram a entrevista Por Hansel Grace Legacy Ele nunca trabalhou duro na vida Aí mostra a imagem Eu De sunga Escutando música Dançando Porra Eu tinha acabado de nadar Por meia hora Eu tinha nadado 30 minutos Tinha feito um trem No filha da puta Eu tava ali Escutando a minha música Que eu ia escolher a minha música Pra entrar no bride Entendeu Aí parece que porra Que eu tô Sou o Bombivan O Playboy Nunca fez porra nenhuma na vida Caralho É engraçado pra caralho Mas porra Toda vez é a mesma coisa Eu falo E a cambalhota Mas eu nunca te perguntei E toda vez que a gente Cara a gente já fez o que Sei lá Cinco resenhas E toda vez Vem alguém e fala assim Caralho Tu não perguntou na cambalhota Foi exatamente isso Aquele cara que fez Aquele filme Ele seguiu a gente Por Se eu não me engano Seis ou sete anos Caramba Pra fazer aquele filme Ele tem imagem Nossa O UFC não liberou Mas ele tem imagem do Pride Que ninguém tem Que o UFC não liberou Entendeu Do backstage do Pride O Ryan quebrando tudo Depois da luta Tipo Se divertindo E o UFC Dormindo As imagens Que o cara fez Adoravam Fazer isso Eles gostavam de filmar E falavam pra fazer mais Caralho Tipo ele quebrando as coisas Dentro do vestiário Entendeu Jogando água em todo mundo É Aquele cara tem muito Mas muito Muito vídeo Que se for puxar agora Meu irmão É tipo Ó Eu vou falar De todas as histórias Do Ryan Que eu ouvi até hoje Eu acho que Uma das melhores É uma do Luca O Luca Tá com o Ryan No Japão Por uma luta E o Ryan Queria sair à noite E o Luca Não porra Não vai sair Não sei o que E o Luca Que contou essa história E aí ele fala Porra E você contrariava ele Ele ficava puto Você tinha que saber Contrariar ele Você não podia contrariar Ele na frente dos outros Exatamente Porque aí ele Porra Ele estourava E assim No um a um ali Ele ficava Ele ficava puto Aí eu falei pra ele Eu tava lendo um livro E aí eu dei uma ignorada nele E aí ele Xingou Saiu Bateu a porta E tal Não sei o que Cara Fui dormir Sei lá Meia noite Ele não tinha voltado a ele Fala Quer saber que você foda Botou o livro No meu criado mudo Pegou e dormiu Dia seguinte Ele acorda Tá o Ryan Sentado Na beira da cama Olhando pro cara dele Acordado Aí ele falou Que foi porra Cara Vou te contar uma coisa Ontem à noite Eu cheguei Eu ia arrancar As duas últimas folhas Do teu livro Só pra você não saber O final Caralho Isso daí Ia ser o filha da puta Imagina tu ler Eu ia arrancar Tu lê o livro Até o final Só pra você não saber O final Caralho Eu vou fazer isso Com meus inimigos Eu vou fazer isso Com meus inimigos Porra Tem pior coisa Que você imagina Tu lê o livro Imagina tu lê o livro Todo Chega no final Não tem as duas Pula puta O final não existe Imagina Ele não ia contar Tá ligado Ele falou Porra Eu fiquei pensando No que que eu ia fazer E aí eu falei Eu vou arrancar As duas últimas folhas Do livro Cara Boa ideia Eu vou fazer isso Com os filhas da puta Que eu tenho raiva Vou fazer isso Como é que foi Essa parada Porque vocês não são Primos de sangue Não Somos Primos de sangue A mãe do Ryan E do Renzo É irmã da minha mãe Ah Tá Foi quando vocês foram Morar juntos Não é isso A gente morou A vida inteira A gente morou junto Teve uma época Que a gente ficou Um pouco separado Que a tia Vera Morava em Teresópolis Minha mãe morava no Rio Com meu pai Mas é Isso foi mais ou menos Até Sei lá Eu acho que com Cinco anos A gente já morava junto Quando eu tinha cinco anos A gente já morava junto Eu não lembro Eu não tenho Eu não tenho memória Eu tenho mais ou menos Uma memória De não Da minha casa Sem A família do Renzo Sem a família da minha tia Mas a gente cresceu Junto A mesma casa O tempo todo A parada do sobrenome É porque a tua mãe É irmã Não A realidade é a seguinte Eu não tenho Sobrenome Grace Simões Simões Eu cresci na família Eu cresci na família Na mesma casa As reuniões da família Grace Eu estava lá Tudo Eu vivia tudo É família É prima Eu ia A casa de Teresópolis A casa de Teresópolis Do Carlos Grace Eu dormia lá Eu ia pra lá muito Minha família Minhas irmãs Minhas irmãs mais velhas Que não tem nada a ver Com a família Grace Só por causa do meu pai Porque meu pai Era muito amigo Do tio Carlos E do tio Hélio E meu pai Ia pra lá Meu pai ia pra casa E levava minhas irmãs Entendeu Então a nossa família Sempre foi muito conectada Com a família Grace Mas É A minha mãe É a irmã da mãe do Renzo Entendi A gente tem A mesma avó Entendeu E É Coincidentemente A Lair A última mulher Do Carlos Grace Era prima De primeiro grau Da minha avó Caramba Entendeu Então tinha dois parentescos Com a família Grace Pela minha avó E pela minha mãe Que legal Entendeu Então quando eu fui lutar o Pride O Renzo botou Daniel Grace Lógico E é claro Porra Eu não Pra mim é a mesma família Exatamente Exatamente É a mesma coisa Exatamente Tipo Eu não Eu nunca pensei Ah eu não sou Eu não sou o Grace Eu não faço parte da família Eu achava que era ainda É Eu achava que era assim Tipo Era Não Muita gente acha que ele botou Que botou o nome E eu não tenho parentesco nenhum É não Não Eu achava que era tipo De uma amizade assim De uma amizade tão forte Que era tipo Que Daniel Porra O Daniel Sei lá O dos Grace Tem um podcast De o Joe Hogan Que ele também Ele falou isso Ele falou Ah foi pra ganhar mais dinheiro Mas ele não Ele não é Grace Não tem sobrenome Grace Não tem parentesco nenhum É uma Take me calorie ali É Não Eu tenho parentesco Com a família Grace 100% A minha mãe É irmã da mãe do Renzo Do Ryan Do Ralph Da Flávia Do Charles Entendeu Do Robson Do Robson São meus primos de primeiro grau Legal Entendeu E Carlinhos Grace É Kierla Hillion Os filhos da Laia É a época do Pride ali Da família É Grace Não tem essa É Presta atenção Da família Ninguém nunca reclamou Porque eles sabem Que eu sou da família Lógico Entendeu Eu dou meu sangue Dou minha vida pela família Então eles sabem Que eu sou da família Entendeu Quem se importa É mais gente de fora Do que a própria família Entendeu Eu quero que se for Nego Vai sempre criticar Vai falar alguma coisa Mas É como eu falei Eu sempre Dei Dou graças a Deus De ter nascido Nessa família E Fazer o que eu faço Porque Eu nunca cresci Pensando Você é advogado Você é médico Não Eu cresci igual Qualquer um da família É Grace Eu vou ser Lutador de Jiu Jitsu Vou ser professor de Jiu Jitsu Vou sair na porrada Vou dar aula de Jiu Jitsu Sempre foi assim Eu cresci assim Entendeu Cara, muito louco Uma vez eu falei com o Roger Eu falei Cara É nítida A diferença De De amor E dedicação Que você teve Pelo Jiu Jitsu E que você teve Pelo MMA É Por que que você Foi lutar MMA Ele falou Porra Porque na minha família Você nasce homem Você vai lutar MMA Pelo menos uma luta Pelo menos uma luta Tem que ter Porque é o que os homens Na minha família fazem Pelo menos uma luta Tem que ter É isso aí E é muito louco isso O cara nasce E está esperando a hora Exatamente Exatamente A gente tem que sentir Aquela adrenalina Tem que ver Entendeu Porque é a gente Que inventou isso A gente que começou Tudo isso Entendeu Então por que não Botar Entendeu Entrar Exatamente Exatamente Me conta Por mais que não tenha sido Presta atenção Eu sei Que É A gente nunca teve um Grace Campeão do UFC A gente teve Grace Campeão do Pride Lógico O Hickson bateu em todo mundo Teve um Royce Não Não Estou falando agora Estou falando agora Um cinturão Não sei o que O Royce O Royce bateu em todo mundo Não tem Ninguém Nenhum desses caras Vai fazer três lutas Na mesma noite Sem limite de peso Sem limite de peso Sem luva Não vai Não vai Não adianta Pode falar o que for O maior casca grossa Até hoje Do UFC É o Royce Não existe mais Não existe Não vão fazer isso Eu duvido Eu duvido Esses caras lutarem Três vezes na mesma noite No nível que estava O UFC hoje Luta três vezes na mesma noite Duvido Duvido Não vai acontecer E o Royce fazia isso Entendeu Então estou falando de Agora Estou falando agora No MMA Atual Mas Deixa eu falar uma coisa Não importa Não importa Qual Grace Você vai lutar com o Grace Tu vai comer uma broca Não vai ser luta fácil Não vai ser luta fácil É isso aí É isso aí Tu não vai ver o cara Desistir Tu vai ver o cara Sendo nocauteado Tu vai ver o cara Pode até dormir Mas não vai bater Não vai desistir Entendeu É isso aí É isso aí Irmão É o sangue da família É isso aí Entendeu Então é Eu tenho orgulho disso Eu tenho orgulho disso E tem que ter E a realidade A gente está ensinando Um monte de cara aí Que está nas cabeças Mas escuta Independente De qualquer outra porra O que acontece É a evolução Não cara Está tudo legal Não Está tudo legal Não É a evolução que eu digo assim De repente vai pegar o cara Igual Sei lá O Gordon Ryan O cara pega uma parada Que vocês Inventaram E trataram E cresceram Não sei o que E de repente Um cara vai lá Aparece Pega e faz melhor E qual é o problema Eu vou te falar Eu vou te falar uma coisa Eu vou te falar uma coisa agora Entendeu Tem tanto buraco Que marrado Que essa polca caindo É Essa cidade vai ser a melhor cidade do mundo Depois que terminar de construir Caramba Bicho O que eu falo é o seguinte Eu não estou fazendo meus alunos ganharem Ganharem luta Até agora eu estava com 15 lutas no UFC sem derrota Meus alunos Se eu fizer isso com a família Grace Imagina se todo Grace Vai lá pra Philadelphia treinar com o Daniel Você acha que eu não vou fazer um Grace campeão do UFC? Porra Bota na minha mão Que eu duvido Duvido Eu aposto Bota um Grace na minha mão Que eu possa lapidar Que eu possa treinar Até ser campeão de MMA É Eu faço uma aposta Eu faço uma aposta Eu Grace de terceiro grau Eu acho que eu estou brincando Uns tiktok Não tem Tem que eu sei Tem? Não Homem não Homem não Mulher tem Tem? Tem É? É De terceiro eu não sei Eu não sei saber mais que eu Não, mas eu te falo Se Me botar Um Grace na mão Pra treinar Pra treinar MMA Entendeu? Não Eu até falo Depois de velho Algum Grace depois de velho Vim treinar comigo Eu vou ajudar Eu vou conseguir lapidar Eu vou conseguir Fazer ganhar luta e tudo Mas eu estou falando De treinar que nem Eu treino meus alunos Pegar o cara Com 15, 16 anos de idade E construir um campeão Do jeito que eu estou fazendo Com meus lutadores O Sean Brady está treinando Comigo há 10 anos Caralho E agora está aí Colhendo os frutos agora Foda Você entendeu? E é isso que eu falo Aí os caras falam É Os Grace nunca vão ser campeão Nunca vão ser campeão Por quê? Por quê? A gente fica focado no jiu-jitsu Até Ganhar tudo no jiu-jitsu Aí ganhou tudo no jiu-jitsu Agora eu vou fazer MMA Isso foi o que eu fiz Entendeu? Naquela época Hoje em dia Tu não pode fazer isso Se você quer ganhar MMA Você tem que se dedicar ao MMA Do começo Exato Entendeu? Você tem que treinar jiu-jitsu E treinar MMA também Hoje em dia não tem mais Não tem Não tem mais Royce Grace Chegar e passar o rodo Em todo mundo Sem saber Não existe Todo mundo sabe tudo Exatamente Hoje é MMA Todo mundo sabe jiu-jitsu Entendeu? Imagina você pega um moleque Igual Sem falar da parte Problemática da história Porque porra Você tem que imaginar o seguinte O Kron Vamos falar do Kron Que a galera Tem uma fissura no Kron Uhum Que é bom pra caralho Tem tudo Tem tudo pra ser campeão de UFC Tem tudo pra ser campeão de UFC Mas ele odeia isso Porque Você pensa assim Desde moleque O cara é assim Caralho É filho do Rickson Tem vídeo dele Faixa sei lá Amarela Com Quantos anos? Faixa mais? 10 anos Mais um ano E a porra do ginásio inteiro Babando em cima do moleque Porque é filho do Rick Caralho Você vai ver a cabeça Do moleque desse Como é que fica? Tem que levar em consideração É muita pressão Com certeza É uma merda isso Com certeza É uma merda Você nascer com esse sobrenome E começar a lutar Já deve ser uma bosta Porque você tem uma pressão Que ninguém Porra O Hyron O Hyron tá aí tirando o Ana Então Mas ele sofreu pra caralho Mas você sabe que eu fico mais abismado? Eu vou te dar o exemplo Nem do Hyron O Hyron agora Até tem muita gente Eu não vejo ninguém vaiando Mas eu vou dar o exemplo do Roger O Roger Bicho Não tem Ninguém mais humilde Mais gente boa Mais calmo Porra O cara é um gentleman Tão educado O Roger era demais E foi o melhor campeão Que já existiu no jiu-jitsu até hoje Não existiu ninguém igual a ele Entendeu? Tecnicamente Tudo Quando o cara ia lutar Negovaiava ele Porra E aí deram a vitória Meu irmão Você quebrou o braço do cara Entendeu? E aí o público vaiando E do lado do jacaré Contra o jacaré Foi a luta que mudou a vida do jacaré Então eu te falo Por quê? Por que contra o Roger? Foda Porque o Roger era o campeão? O Roger era metido? Não O Roger falava merda? Não O Roger era estuprador? Fazia alguma merda com alguém? Não Por que que estão contra o Roger? Lutando com o jacaré? Foda, né? Ah, o outro é o pobre que veio da Amazônia? Tudo bem Tudo bem Mas vai Ah, o outro Entendeu? Só por causa da família É essas coisas É foda É essas coisas que eu te falo Então É triste você ver isso Por quê? Porque Tinha que ser o contrário Não, vamos dar valor à família Grace É O UFC tá aí por causa da família Grace Quem inventou o UFC? Ah Foi quem que inventou o UFC? Foi o Dona White? Não foi Nada Quem inventou o UFC foi o Rory & Grace Não foi? E a história é sensacional Então pronto Então Tá todo mundo lutando aí no UFC Por quem? Por causa de quem? Por causa do Rory Certo? Eu acho que toda academia de jiu-jitsu nos Estados Unidos Tinha que mandar uma mensagenzinha pro Royce Falar assim Obrigado pelo seu serviço Obrigado Obrigado por ter feito o que você fez Pro Rory Pra eu ter meus alunos agora de jiu-jitsu Toda academiazinha devia ter uma fotinha do Rory Obrigado Eu não sei dessa geração agora Entendeu? Eu não sei dessa geração agora Mas Uma geração antes dessa Se você perguntar a todos os lutadores de MMA Por que que você começou a lutar? Ah, eu tava assistindo televisão E eu vi o Royce Batendo em alguém Três vezes maior que ele Por isso que todo mundo começou a fazer MMA E começou a treinar Exatamente Entendeu? E aí a gente tem que dar graças a Deus Por causa disso Porque na realidade A gente não ia estar nos Estados Unidos Com academia cheia de aluno Se não fosse por causa deles Não mesmo Entendeu? Então dá valor Limpa a boca aí Tem uns caras falando Falando mal Tem um babaca aí Que eu não vou nem falar Que fica falando que a família Grace É fajuta Que nunca aprendeu jiu-jitsu Com com de coma Entendeu? Quem que fala isso? Eu não falo nomes não Mas Dá valor meu amigo Ah, é de lá? Tá Vai pesquisa aí Pesquisa aí que você vai achar Entendeu? Dá valor Tu tá aí ganhando teu dinheirinho Cheio de aluno Por causa da família Grace Entendeu? Então é fácil Cuspir no prato que comeu Entendeu? Eu sei o que que é A Roja bateu várias vezes Então não tem Entendeu? Mas Como eu falei Eu não quero criar polêmica Mas Todo mundo tinha que lavar a boca Pra falar da família Grace Falar mal, né? Tinha que lavar a boca Pra falar mal da família Grace Essa que é a realidade Entendeu? E a gente vai tá aí Há quanto tempo que a gente tá aí? Todo tempo Há quanto tempo que a gente tá O nego tá sempre falando Que vai acabar, vai acabar, vai acabar Mas nunca acaba Nunca acaba Entendeu? E aí o próximo que vocês vão ver agora É o Hyron Batendo nos outros também E vai ter gente com O Hyron vai fazer MMA? Não vai Ele não gosta de MMA Não gosta? Ele não gosta de MMA Mas eu acho Filho do Ryan Filho do Ryan Tinha que pelo menos fazer uma lutinha Uma lutinha, né? Não é? Uma lutinha Eu tento convencer ele Mas aí não rola O que a gente acabou de falar Do Crohn A pressão? Eu não acredito Que seja isso, não Ele tá muito focado no jiu-jitsu A pressão não é nem de vocês Tá ligado? A pressão É na cabeça dele Sabe o que vai acontecer? Que não é pra acontecer? Eu vou lá E vou lutar E vou ganhar Pra honrar meu pai Eu quero E aí Ele mesmo Se bota uma pressão Entendeu? É inevitável É foda Também Mas eu vou te falar uma coisa Eu acho que é E se você for ver Todo o Gracie Que você vê Olha só como é que Como é que a A situação é sempre a mesma Eles fazem primeiro O nome deles No jiu-jitsu Antes de começarem A fazer MMA É, isso é verdade A competição ajuda pra caralho Todo mundo Não, mas não é só isso não É porque o sonho De todo o Gracie É ser campeão de jiu-jitsu primeiro Antes de começar a fazer MMA Entendeu? Tem o cara de volta pro futuro ali Você viu? Isso aqui é uma louquice do caralho É, o DeLorean DeLorean Caralho, só tem maluco aqui, cara Nova York é outro nível É outro nível de maluco Caralho, cara Entendeu? Então é isso aí Essas coisas eu sinto falta um pouco Porque É Antigamente tinham mais respeito Sim Com a família Antigamente tinham mais respeito Pelos Cascagrossas Pelos old school E hoje em dia tá aí Essa molecada aí nova Né TikTok Instagram Facebook Não sei o que E é Todo mundo fazendo aquela firula E quer ficar famoso rápido Entendeu? Mas, pô Tem que agradecer a quem Quem construiu Tem que lembrar lá de trás, né Tem que lembrar lá de trás É, pavimentou a tua estrada Meu amigo Pra chegar aqui Né Aquele moleque Que eu não vou falar o nome Que começou a tal Tentou começar essa onda Do América Jiu Jitsu, né Foi um que falou Que hoje em dia O Rickson seria um faixa roxa duro Você lembra Uma porra dela Sacanagem Sabe quantas vezes Sabe quantas vezes eu escutei isso Você sabe quantas vezes eu escutei isso Meu caralho Aí o nego falava isso Você sabe o que acontecia Ia lá treinar Quando ele batia Batia dez vezes Não ganhou porra nenhuma Até hoje Não ganhou porra nenhuma Pois é Até hoje Não ganhou porra nenhuma É uma loucura, né Cara, eu tinha uma experiência Assim Fora da vida Porque eu falo Porra Eu tô com 42 A minha adolescência Eu lembro Cara Babalu Eu trouxe o Babalu No podcast uma vez Eu falei Cara Você é um dos lutadores favoritos Eu lembro Meu moleque Porra O cara aí de barba branca Falando que gostava de mim Quando eu era moleque Caralho Eu te fudei Eu falei Não porra Mas eu tinha sei lá 16 anos Você tinha 21 Ou 17 Você tinha 20 Você sabe Mas porra A diferença não era grande Mas os caras já estavam lutando Porra Um monte de gente boa Meu irmão Eu via Casca grossa Bom de porrada É porra Eu via vocês Eu via o Rickson Eu via o Renzo Caralho O Ryan Bicho Eu fiz uma aula particular Com o Rickson Você fez? Lá na Califórnia É mesmo? Puta Aí chega O cara bate Só de calça De kimono Sem camisa Abre a porta Prazer Rickson Caralho No shit O que você vai falar? Lógico E bicho E é aquela Aí me dá um flashback Daquela época De vocês lá no Pride Lutando Aquilo lá é uma coisa foda Não dá pra replicar aquilo Não é? Não dá pra replicar É impossível Eu acho que nunca vai ter Entendeu? A gente vai guardar na memória Quem viveu, viveu Quem viveu, viveu Por isso que tem um hashtag E eu acho que tem um Instagram também Que chama Pride Never Die Isso É verdade É verdade Tem muita imagem do Vandere Silva É cara Como que você chegou no Pride? Ah, eu quero que você conte a história do Ali também O Renzo O Renzo Quando eu pedi pro Renzo Pra lutar MMA Falei pra ele Quem foi o primeiro Grace a lutar no Pride? Se eu não me engano Foi o Rickson Mas eu não sei se chamava Pride É que tá Pride, Pride mesmo Eu acho que foi o Renzo Acho que o Renzo lutou Pride um ano Lutou não? Eu acho que o Renzo lutou Pride um ano É que tinha um evento diferente Eu esqueci o nome Mas tinha um evento diferente Que eu não lembro se era Japan Open Ou alguma coisa Eu lembro que o Renzo foi lá Que virou a base do Pride O Sakuraba lutou Você lembra que o Renzo foi uma vez E lutou Lutou Três vezes na mesma noite Uma das lutas foi o Maurice Smith Lembro Ele finalizou o Maurice Smith Lembro No braço Entendeu? O Renzo magrinho Levinho Caralho Era um palito É foda, né? É isso que eu tô te falando Naquela época Três lutas na mesma noite Porra O cara magrelo Num negócio que era Que era de peso pesado Foi lá e finalizou todo mundo Entendeu? Acho que ele só Se eu não me engano A última luta ele não finalizou Entendeu? Porra Aí o cara vem hoje Fazer uma luta no UFC E já começa a agir Como se ele fosse o George St. Pierre É foda, né? É Essa é foda É Não dá pra Cara, a internet deu muita voz Pra gente Que não precisava ter voz E aí os caras falam assim Porra, que preconceito Você fala um negócio desse Meu irmão É a mais pura verdade É a mais pura verdade Tanto que os culachos Os caras no Instagram Direto O cara escreveu uma luta ali Viu É O cara Eu tava lá Na press conference aqui E aí eu fiz assim Pô, vocês tem alguma pergunta Pros lutadores brasileiros? Vai vir o Moicano Vai vir o Turma E vai vir o Poitão Aí um dos caras Foi lá e respondeu assim Fiz assim É, pergunta Por quanto que Essa luta aí Vai ser vendida A luta do Poitão Vai ser vendida Aí eu falei assim Aí eu postei a pergunta do cara Eu falei Eu vou deixar aqui Só pra você passar vergonha Pra você largar a mão De ser filho da puta É, que babaca Entendeu? Eu falei Meu irmão, tu não sabe E não E comeu as palavras Eu falei Tu não sabe nem escrever E vem encher o saco Aqui no Instagram Eu falei Você não devia ter acesso A internet Porque não é pra ser Pra todo mundo Desculpa Mas não é Não é Não é, cara Porra É um negócio assim Tipo, dê um acesso Aos caras Guerreiro do computador Qualquer imbecil Hoje é o guerreiro Guerreiro do telefone Qualquer imbecil Vai lá no Instagram Do Rickson Grace E faz assim Frouxo Meu irmão Tu não sabe Que é caralho Faz isso 30 anos atrás Por favor Não tinha O cara que quer chamar O cara de frouxo Tinha que chamar na cara É, então Não tinha como E não tinha como O cara se esconder Dentro de um É Por trás de um De um Instagram Exatamente Exatamente Não, eu tava falando De como você parou No Pride Então Aí eu Eu pedi pro Renzo Me arrumar a luta E Claro que na época Eu não sabia Onde é que ele ia lutar Não sabia nada Ele me arrumou a luta No Pride Caralho Que bom Caralho Tem que eu lutinha Boa pra você Eu vou te falar Vou te falar aqui Eu não sabia nem Quanto que eu ia ganhar Eu não sabia nem Quanto que eu ia ganhar Caralho Tipo só vem Quando eu lutei Eu lutei Aí quando o cara Veio me pagar Eu olhei aquilo Eu falei Não Tudo isso Não Era muito Naquela época Lá pros caras Eu tinha dinheiro pra caralho Eu falei Puta que pariu Eu chorei Chorei uma hora Caralho Parece que eu tinha Na loteria Puta que pariu Que pariu Pô maneiro pra caralho Eu andava Eu andando no Japão Andava Parecia Pô Parecia celebridade Saí no hotel Meu irmão Não conseguia sair no hotel Segurança Teve que segurar as pessoas Que louco Uma luta Uma luta Primeira luta Eu já tô sendo tratado desse jeito Maneiro pra caralho Não tem A experiência vai ser Vai ficar pro resto da vida Você chegou a morar com o Rai Em São Paulo Vários anos Duas vezes Você gostava de São Paulo Não? Eu gostava de São Paulo Por causa das pessoas Não por causa de São Paulo E outra coisa que eu gostava de São Paulo É que Eu descia pra praia Todo final de semana Entendeu? Então era outra coisa Entendi Entendi Ou ia pro Rio Um final de semana A gente ia pro Rio Um final de semana A gente ia pra praia Pra Marizia Marizias Caralho Entendeu? Na época que Marizias Era Marizia Marizia Porra Favelão do caralho Naquela época Não era Porra A minha família Tem Correio Unitoral Norte Há anos Caraguatatuba Eu adoro aquela área Bicho Aí Tá muito ruim agora Faz quantos anos Você não vai pra lá? Nossa Esqueci Esqueci a última vez Que eu fui Eu peguei Eu acho que a última vez Eu fui pra Marizia Deve ter uns Meu irmão 20 anos Cara Eu fiquei 15 anos 18 anos Fiquei 15 anos Sem pro Brasil Aí eu fui Eu falei não Eu faço questão Eu tava no Guarujá No meu pai E peguei o carro Falei porra Vou pegar Rio Santos Bertioga Marizias Toda porra ali Caraguai E tal Cara É irreconhecível Marizia 20 minutos Antes de chegar Na praia É favela 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 Aí você chega lá Agora você não vê o mar Então a última vez Que eu fui pra Marizia Já tava começando Já tinha ali Um Você já não vê É invasão de terra Ali no morro Já tava começando Você já não vê o mar Não dá pra ver o mar Vou aproveitar Que você tá vendo o telefone Eu tenho que ver o telefone Também Porque Não Eu só queria saber Que Tu tem que vazar Ah caralho Tu tem que Não não é Ali Porra Ele tava com 4 pounds Sei lá 2 quilos Só assim Não vai acordar No peso amanhã Entendeu Mas se ele ligou Falando alguma coisa Eu queria saber Quanto que ele tava pesando É aí Tá quase no peso Quanto tempo a gente tem Tá com 188.2 Ou seja Vai dormir Vai acordar no peso amanhã Vai acordar no peso amanhã Exatamente Tem que pesar 2 horinhas antes Se precisar Dá pra dar uma Né Exatamente Eu vou botar aqui Toda vez que eles fazem Batem o peso Eu boto Au E E aí Cara Da estradinha ali Você já não vê Mas você não vê o mar mais Em Maresias Caralho Coisa horrível A parede virou Condomínio Só Tem um exótico Condomínio Caralho Onde tinha o Cabral Ali Porra Sério Acabou Não tem porra nenhuma Você não vê mais nada Eu lembro do Cabral Caralho Eu lembro do Cabral A gente saia do Sirena É A gente saia do Sirena Sirena Ia pro Cabral Tipo Era na praia quase Era porra Aquilo era foda Era bom demais Era bom demais Não tinha igual Não tinha igual Maresias Não tinha igual Era muito louco Muito maneiro Muito bom Conta do Ali Que o Ali Que a gente tá falando É o empresário O cara mais pica Do mundo É o maior empresário É o maior empresário Do UFC Cara você vai ter que fazer Uma ponte pra mim Pra trazer o Ali Aqui no podcast Porque eu já cansei De pedir pro O Renzo Já cansei de pedir pro O Renzo O Renzo Vou chamar É mole Porra Nunca chama Eu falo com ele A parada do Renzo É a seguinte Eu odeio pedir as coisas Pro Renzo Porque quando o Renzo Pede Parece que é aquela coisa Que você foi dedurar Pro pai Sabe Tipo assim Aí o cara vem Parece que ele não vem Porque ele quer Ele vem porque o Renzo Pediu Caralho O cara foi lá Pediu pro Renzo Agora eu tenho que ir Naquela porra Então eu peço pro Renzo Muito, muito, muito Raramente Assim Sabe Que nem Eu trouxe o Chatre No podcast É mesmo Mas eu chamei o Chatre E o Chatre me respondeu E veio Aí eu falei pra ele Porra Eu amo o Renzo E Falei Ó Vamos marcar Eu vou tentar trazer o Renzo Junto Aí eu liguei pro Renzo Falei Porra Vem Lógico Aí ele apareceu O cara O Chatre Só faltou chorar Vocês fizeram ele Fizeram o podcast Eu, o Chatre e o Renzo Legal pra caralho Legal pra caralho Foi sensacional Sensacional Mas é essa parada Aí eu vou falar do Ali O Ali foi o seguinte O Ali Primeiro o Ali chegou na academia Ele veio do Greg Jackson Né Então ele chegou na academia O Ali É um casca grossa Do caralho É Não Eu não sei Ele lutou pro Aide É O Ali lutou pro Aide Eu não sabia O Ali lutou com a Kira Soji Não A Kira Soji não Com o Gon Nossa Um desses caras Novo Pequeno Que nocauteava todo mundo Não Uno Com o Uno O Ali lutou pro Aide Caralho O Ali lutou no Japão É rapaz E eu vou te falar Deu um quedão no cara É Fez uma luta boa De judô pra caralho É É O Ali chegou Chegou Na nossa academia Ele veio do Greg Jackson Entendeu Então Ele Começou a se entumar Mas ele ficava comparando muito Os lutadores do Greg Jackson Com os nossos Que na época A gente tinha muito lutador De MMA E eles tinham muito lutador de MMA E ele ficava falando Porra Eu falava Meu irmão Esse creonte aí Vem De outra academia Vai ficar vendo a gente treinar Vai lá falar pros outros O que a gente faz Entendeu Então ninguém dava atenção pra ele Ninguém falava com ele E eu falava Meu irmão Para de falar de luta Para de conversar sobre luta Para de comparar lutador Que nego não gosta Meu irmão Então Acabou que ele ficava Continuava nessa Continuava nessa Eu era o único cara Que dava atenção pra ele Aí nego começou a gostar dele Ele começou a se entumar com a galera E começou a virar amigo de todo mundo Entendeu Mas É Ele veio de outra academia Ele veio do Greg Jackson Entendi Lá do Do Novo México Entendi Virou meu amigo Entendeu Virou meu amigo mesmo Entendeu Eu Tipo Ele ia pra minha casa Eu não sabia Eu nem sabia onde é que ele morava Porque ele morava no Brooklyn Em algum lugar Era muito longe E eu morava em Manhattan A minha mulher tinha um apartamento No Em Downtown E Às vezes ele vinha assistir UFC na minha casa Vinha comer na minha casa Aí a gente ia pra academia Saia Ia comer junto Um dia a gente foi assistir um UFC na minha casa A gente tá assistindo um UFC E ele Ele falou Tava eu, ele e minha mulher Só assistindo um UFC Ele virou pra mim e falou assim Eu acho que eu poderia ser um bom manager Um bom empresário Eu falei Por que você acha isso? Ele falou Eu sei negociar com dinheiro É Eu conheço todos os lutadores Tenho uma boa relação com todo mundo Eu acho que eu ia ser um bom empresário Aí eu virei pra ele e falei assim Então começa comigo Eu vou ser teu primeiro cliente Ele olhou pra mim e falou assim Não, eu tô falando sério Eu falei, eu tô falando sério Aí ele Ele olhou pra mim e falou, cara Você não tá brincando? Eu falei, não Aí ele Não, quase chorou Me abraçou e falou Se você vai me dar essa oportunidade Você não vai se arrepender Eu te prometo Você não vai se arrepender Caralho Eu vou cuidar de você Você vai ver, eu vou cuidar de você É claro Ele, porra Ficou feliz pra caralho No dia seguinte Ele chegou na academia E contou pra todo mundo Eu sou empresário do Daniel agora Aí eu ouvi essa Eu chego na academia pra dar aula Primeiro foi o Hollis Daniel, vem cá Vem cá Eu entro no escritório Tá todo mundo rindo Todo mundo com a risada na boca E o Hollis fala assim Tu tá ficando maluco, cara? Eu falei, o que que foi? O que que foi? Eu sem saber o que que era Pensando, o Alli não vai falar pra ninguém, né? Eu falei pra ele Não fala pra ninguém Eu falei, por quê? Aí ele Tu tá comendo merda Eu falei, Hollis, fala Eu não sei o que você tá falando Aí ele O Alli é teu manager Eu falei Cara, eu pensando Filha da puta Falou já pra todo mundo Aí eu falei Ai, caralho É Aí ele Bicho O cara não fala nem inglês direito Eu falei Hollis A realidade é a seguinte Eu não preciso de empresário Ele vai ser uma voz Falando pra mim Aí ele Ele vai te cagar, rapaz Ele vai fazer merda Como eu não falo inglês Não escrevo inglês Como é que o cara vai te empresariar? Eu falei Hollis Eu dei a chance pra ele Vamos ver Ele falou que ia ser um bom manager Isso primeira semana, né? Dá Mais ou menos umas duas semanas e meia Eu recebo Uma mensagem dele Daniel, eu te mandei um e-mail aí Vê se você Vê se você gosta Era um contrato com o Bellator Pra mim Caralho Na época que ninguém tava ganhando nada De dinheiro Ele conseguiu pra mim um contrato bom pra caralho Caralho Pra lutar Não era nem tipo Lutou, ganhou isso Ganhou, ganhou isso Só pra lutar É o seguinte Três lutas A primeira você ganha isso Se ganhar A segunda você ganha isso Caralho Se ganhar Você ganha isso Se perder ganha isso Ganhando por luta Não era Se ganhar ou perder Se eu ganhasse eu ganhava mais Mas se eu perdesse Eu tinha garantido já Uma quantia mínima Aí eu olhei Eu falei Caralho O maluco Eu falei O maluco conseguiu, bicho Caralho Eu falei Puta que pariu Fiquei calado Não falei nada Eu falei na academia Eu falei Vou esperar A imprensa divulgar Que eu assinei com o Bellator Ah, caralho Só que O que que aconteceu? Eu assinei o contrato O Ali vai de novo Na academia Vai na academia E mostrou pra todo mundo O contrato Aí Porra É claro que não falaram nada Não falaram nada Ah, lógico Não falaram nada Dá mais ou menos um mês Que o Ali tá me empresariando Eu recebo uma ligação do Ali Falando assim Meu irmão Cara, eu te amo Muito obrigado Entendeu? Agora o meu negócio Vai realmente funcionar Não sei o que Não sei o que Eu falei assim Ali Porra Calma, né, bicho Primeiro contrato Nem lutei ainda Aí ele Não, não, não Agora eu tô empresariando O Holly O Igor O Gregor O Renzo Meu irmão O Não sei quem Todo mundo Todo mundo procurou o Ali E aí O Ali virou empresário Foi assim que o Ali virou empresário Uma ideia dele na minha casa Assistindo UFC Que irado E hoje Hoje tu vê O cara é o maior empresário Que tem É, pô, tem que parir Os caras que não gostam dele Olham pra mim e falam assim A culpa é tua Ai, cara, muito bom Cara, muito bom Bicho, eu adoro ver isso Eu adoro mudar Mudar a vida das pessoas assim Bicho, é Tipo, cara Não tem preço Não tem preço, entendeu? Isso é uma coisa que o Renzo faz Tão fácil O Renzo faz de graça Tem umas paradas assim Que vocês fazem Porque Igual você falou assim Tipo E aí Tem porra nenhuma Deixa o cara Vai ser meu secretário de luxo E o cara Abraça essa oportunidade Com tudo que Com tudo que ele pode na vida Exatamente Exatamente Muito louco Eu falo uma coisa Tá cheio de histórias E ninguém divulga, né? Você nunca Nunca vi você Fazer um post Se gravando numa porra dessa Mas você já percebeu uma coisa Já percebeu uma coisa Que quando Tudo Eu vejo isso daí Quando a pessoa faz Sem interesse De coração Você até esquece que fez É verdade Eu esqueço Eu tenho gente Hoje em dia Eu tenho amigos Que Eu lembro Que eu emprestei dinheiro Que eu emprestei não Porque eu não pedi Não pedi de volta Eu não emprestei Que eu dei dinheiro Mas eu esqueço Porque, bicho A minha amizade é tão grande Com esses caras Que Eu dou Tudo bem se o cara me pagar de volta Eu pagou Mas se não pagou Eu não vou cobrar Que é meu amigo, entendeu? E eu vejo a mesma coisa No negócio No negócio de ajuda A gratidão Por isso que eu falo Que o meu sonho É poder ajudar os brasileiros Ajudar os brasileiros A Melhorarem tecnicamente Os brasileiros A serem campeões Financeiramente Tudo Porque Eu sei que tem muito brasileiro Filha da puta Mas A maioria Mas filha da puta Tem em todo lugar Em todo lugar Em todo lugar Mas o brasileiro Tem gratidão Sim O brasileiro tem Porque eu acho o seguinte Gratidão é um sentimento Que todo ser humano Deveria ter Deveria ter Por quê? Até teu inimigo Tem gratidão Até teu inimigo Deveria ter gratidão Por você Entendeu? Se você Faz alguma coisa Que ajuda o teu inimigo Teu inimigo Vai ter gratidão Por você Então o sentimento Quem não tem gratidão Não merece Não merece Estar em nenhum lugar Sim De destaque Entendeu? Então eu vejo muito Isso daí É Tem muito cara Principalmente no meio Do MMA Que não tem gratidão Eu vejo isso Entendeu? Mas isso tem porra É absurdo Tipo Eu dou um exemplo Do McGregor O McGregor chegou onde chegou Não é porque ele era O melhor lutador Não é Ele é bom Claro que ele é bom Porque ele não ia chegar Onde chegou Se não fosse bom Ele não ia ganhar Do José Aldo Se não fosse bom Ele é bom Mas não é aquelas coisas Que o nego fala Entendeu? O que ele tirou Porra Entendeu? Não é aquelas coisas Mas Eu vou te falar Por que chegou lá Gratidão pelo coach Gratidão pela mulher dele Gratidão pela família Gratidão por todo mundo Você vê que o cara é grato O cara é grato pelos amigos O cara Chegou onde chegou E traz os amigos com ele O Khabib Mesma coisa Olha porque o Khabib Anda com uma gangue com ele Não é porque ele tem Puxar saco não O Khabib anda com uma gangue com ele Porque ele dá valor A todo mundo que está do lado dele Ele dá valor A todo mundo que ajudou ele lá atrás Isso aí Entendeu? E é isso que as pessoas não entendem Gratidão O cara tem gratidão O cara sabe Quem ajudou ele Quando ele não era ninguém Exatamente Entendeu? E eu acho que isso que é um sentimento Que está faltando muito no ser humano Pra caralho Muito Muito Se você tivesse Se você acordasse Todo dia E você tivesse gratidão Por estar acordando Você tivesse gratidão Por estar vivendo Gratidão por ter onde morar Gratidão por ter Eu reclamo da vida pra caralho Às vezes Mas o jeito que eu reclamo da vida É o seguinte Porra Esse trânsito Essa merda Essa rua com buraco A gente reclama das coisas mais bestas Essa rua com buraco Ah Vontade de me matar Por quê? Ah Porque o pneu do carro furou Os negócios Todo mundo idiota Mas porra Mas pela minha vida Eu tenho gratidão pra caralho Entendeu? Gratidão pelo que Deus me deu Quero ter mais? Quero Quero Porra Viver mais Ter mais Ter mais dinheiro Dar mais conforto pra minha família Claro que eu quero ter isso Entendeu? E eu posso até reclamar às vezes disso Mas eu tenho gratidão Por o que eu tenho Entendeu? E eu acho que isso está faltando No ser humano Está faltando gratidão Porque a gratidão Vai fazer você Você ser melhor Né? Você ser grato por alguma coisa Vai fazer você virar Um ser humano melhor E esse sentimento Está acabando No meio do MMA Está ruim Está mal Está mal Essa que é a realidade Eu vou falar um negócio Que eu vi hoje Por exemplo Falando da palavra de gratidão E como é É É a maior parte da família Que eu conheço Pelo menos Da tua família É Você foi Dar uma aula Na academia do Brooklyn Hoje Precisava? Não Não Fui Fui pelo seguinte Porque você curte Por gratidão Por amor Exatamente Exatamente Não é? Eu falo Eu falo Ele está aqui Para vocês entenderem Ele está aqui De coach Do atleta dele O Daniel fez A carreira dele Agora Um dos melhores Treinadores De atleta Que tem cinco caras No UFC Os caras fodidos Dando porrada em todo mundo Veio de Las Vegas Para cá E está aqui Semana de luta O cara dele cortando peso Ele foi puxar uma aulinha Lá na academia do Brooklyn Porque era Onde ele dava aula E a academia do mesmo Eu dava aula Os alunos estavam com saudade minha E onde Presta atenção Onde precisar Onde for E tiver alguma coisa Que o Renzo precise Eu estou De graça Dou minha vida Eu dou minha vida Porque eu sei Que ele faz a mesma coisa Por mim E faz a mesma coisa Por qualquer pessoa Que está Em volta dele Entendeu? Então É isso que eu te falo De gratidão Por que eu fui lá? Gratidão Eu tenho gratidão Pelo que ele fez por mim Por que eu não vou lá Fazer uma academia dele Encher de aluno E todo mundo ficar feliz De me ver Claro que eu vou Entendeu? É exatamente isso Que o ser humano Está precisando ter Que não tem Entendeu? Exatamente Exatamente A gente está indo para o hotel Você sabe O Renzo O Renzo É o Os melhores seres humanos De jogar a vida Nossa senhora O Renzo Não tem igual O Renzo é um cara O Renzo é um cara sensacional O Renzo te vê E Me vê Não sou amigo próximo do Renzo Porra, amo o Renzo Ele gosta de mim Mas não sou Nunca falei que eu sou amigo próximo dele Nem nada Mas bicho Ele me vê O cara parece Caralho Rafaelzão Porra Encontrei Lá em Abu Dhabi A gente estava lá Encontrei com ele Na noite Depois da luta Eu vou Voltando para o Hilton Chego ali Sabe que você tem Um Pressentimento Eu entrei Tinha uns caras conversando Lá no canto Assim E eu bati o olho Assim E continuo andando Alguma coisa Fez assim Não, não, não Para E volta E olha Quem está sentado ali Porque não ouvi a voz dele Não ouvi nada Parei Olhei Dei dez passos na direção dos caras Porque eles estavam sentados longe Aí eu olhei E tal Renzo Sentado ali Com três, quatro caras Me apresentou todo mundo Porra, desculpa Eu não lembro O nome dos caras Dá uma fechada Na bicicleta Acontece O De Blasio Fez uma porrada De pista de bicicleta Nessa merda Mas isso acontece O tempo todo Os caras vêm Em uma velocidade Porque a bicicleta é elétrica É, exato Não é que o cara Está andando de bicicleta Devagarzinho O cara está vindo Em uma velocidade braba De moto É, praticamente É um moto Exato Aí, bicho Eu cheguei lá E tal Renzo Carvelzão Porra E o cara levanta Minha braba Parou a conversa Sentou Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fui pro canto Sentei lá com ele E tal E tal E aí eu estou olhando Cinco horas da manhã Os caras lá E papapim E o Renzo contando história Aí o Renzo já está falando Comigo em português Os outros quatro Parados olhando Tipo Fudir a conversa A resenha dos caras Aí eu estou olhando E tal E tal E tal E eu falei Não, vou dormir Vou dormir Quase uma hora Depois Aí eu falei Caralho Vocês não estão bebendo Porra nenhuma Porra, está tudo fechado Eu falei Fechado é o caralho Eu estou hospedado aqui Eu vou pedir um service E mando entregar aqui Para vocês Aí todo mundo Caralho Sério Eu quero uma vodka Um Red Bull Eu quero whisky Eu quero cerveja Não sei o que Fiz um pedido Fui lá Os caras me abraçaram O Renzo não me deixou sair Eu fui dormir Acho que era oito horas da manhã Sério Oito horas da manhã Aí ele estava Aí eu desci Eu minto Sete horas da manhã Aí eu subi Para o quarto Não consegui dormir Porque porra E aquela parada De ansiedade da luta E o caralho Não sei o que Não que eu ia lutar Mas a ansiedade A luta tinha passado Já o Charles tinha perdido Aí eu falei Quer saber Eu vou descer Para tomar um café da manhã Não tinha tomado Um dia café da manhã Lá no Rio Parece um café da manhã De filme Sensacional Tinha cinco tipos diferentes De café da manhã Tu pode escolher o que você quiser Foi muito maneiro Desço Indo para o café da manhã Enquanto o Renzo de novo Saindo Ferrazão Tomar café Ele Vou tomar café Os caras Não, não, não Pelo amor de Deus Oito e meio da manhã Não, não, não A gente quer ir embora A gente está indo embora já Eles estavam saindo Eles estavam saindo Caralho Cara Mas o que eu estava querendo dizer Era Ele me vê Ele Mas não é só eu Não é porque eu sou um cara É todo mundo que ele gosta O cara é foda Porra Foi apresentar ele para a minha mulher Eu fiz questão Minha mulher tem uma paixão por ele De eu falar Ela não conhecia ele pessoal Mas um dia a gente veio na academia aqui Ele virou Ele chegou e já deu um abração Não conseguia ser assim Ela ficou Tô sem graça Eu falei Nossa ele é legal né Ele é o melhor Ele é o melhor Ele é o melhor Quem fala mal Não conhece É um otário Todo mundo sabe Todo mundo sabe É uma loucura É uma loucura Ó Estamos de volta aqui no hotel É Porra Vou parar Agora ele está no peso Já mandou aqui Eu vou estacionar aqui Aliás eu vou filmar Porque eu vou fazer uma janela Estamos aqui Maratão Esse é o Otário dos Lutadores Marriott Isso aí Marriott Marquinhos E ali na frente Onde está aquela luz ali É a Times Square Times Square Eu dei uma filmadinha ali já Mas é isso aí galera Ó Uma resenha Do caralho Eu queria muito tempo Cara Dá pra fazer A noite inteira né Porra Talvez você começar a puxar as histórias Não não As histórias As histórias Vão ficar Os caras Estão xingando Você falou Que ele ia falar de raio De praia Só falou Eu queria Eu queria Uma história Entendeu Isso é uma coisa Que eu tinha na cabeça De fazer Eu falei Bastante coisa também De que muita gente Não sabia Exato O meu parentesco Com a família Gracie Isso Legal pra caramba A história da rodada Da cambalhota Finalmente falando Da história da cambalhota É A parte 2 Eu vou pra Vegas Pro UFC do Globo Aí Ah é Pra quem não sabe Eu tô morando em Vegas agora Mudei pra Las Vegas É Né Filadélfia não tava dando mais Eu saí do Rio de Janeiro Pra fugir da favela E A Filadélfia tava na favela de novo Entendeu Entendeu É É Eu tive que mudar Não tava dando pra ficar na Filadélfia mais Tá foda Eu mudei E outra coisa também É que A estrutura que o UFC dá pros lutadores que eu tenho no UFC Em Las Vegas É outra Caralho É uma loucura É um negócio Aquele PI Quem já entrou lá Vê o que que é Então meus lutadores tendo essa Essa estrutura lá Entendeu Pra eles Quando eles vierem treinar comigo Em Las Vegas Vai ser outra coisa Pra quem não sabe Exatamente O UFC O UFC O lutador Ele pode trazer Três Três Pessoas com ele Três lutadores Pra treinar com ele Eles podem comer de graça Tem Tudo que você possa imaginar Tudo Tudo que você possa imaginar Tem sauna Tem jacuzzi Tem A piscina gelada Tem massagem Tem fisioterapia Tem Teste de oxigênio Tudo que o atleta quiser fazer Pra se testar Pra treinar Tem lá Então a estrutura Nutricionista de plantão Nutricionista de plantão Se quiser chegar lá e bater um papo Com o nutricionista Ela fala Pô, o que que você tem comida? Você fala Como isso aqui Pô, tenta assim É uma loucura Os caras podem ligar de madrugada Que o nutricionista vai estar lá Pra atender E falar o que eles tem que comer Ele tá preocupado em como bater peso Então a estrutura É Absurda Então por isso que eu escolhi Las Vegas Não, não Não foi por isso que eu escolhi Las Vegas Eu tava pensando em Las Vegas É Meu primo Igor Tinha uma academia lá Ah, ele tinha? É A Hansel Gracie Henderson Era do Igor Ah Entendeu? Ele tinha um sócio O cara que tava dando aula lá E o cara saiu É Pra abrir a academia dele Um pouquinho mais longe E Acabou que ele falou Eu vou fechar a academia Mas É O Daniel tá lá toda hora Então eu vou oferecer Ver se o Daniel quer Aí ele me ligou E falou Daniel Pô Eu tenho essa academia lá Que eu vou fechar Quer ir lá dar uma olhada? Eu já conhecia Las Vegas Mas eu conhecia Las Vegas o que? Os cassinos Conhecia Não sabia a vida em Las Vegas É Os neighborhoods e tal E Henderson É uma cidade Não é Las Vegas É a própria cidade Chama Henderson Mas é 15 minutos Do UFC Pi Aí eu fui lá Aí eu fui lá Dei uma olhada na cidade Entrei na academia Pô academia nova Academia pronta Caralho Entendeu? Eu falei Eu falei É peraí Difícil Não quer saber Peguei o brilho Eu falei É da chave É da chave É minha É minha Eu peguei a academia Eu quero ir conhecer E agora né Com esses lutadores que eu tô no UFC E não tem mais Vocês vão ver que tem Já tem muitos lutadores Já agora É pronto pra assinar Entendeu? Já tá em negociação e tudo É Eu não sei se vocês viram A gente acabou de assinar mais um Que é o Joe Pfeiffer Não Ele veio do contendo esse Ah eu lembro Eu conheci ele lá na piscina Do caralho Moleque é porra Gente boa Moleque nocauteia todo mundo Bom demais Entendeu? Da Filadélfia também Todos eles vão vir treinar comigo lá Entendeu? Passar um mês treinando E vão poder usar o UFC todo dia Nossa Então foi uma escolha boa Fiz uma escolha boa Privilégio pra porra É que eu falei Não foi A escolha não foi minha A escolha foi da vida né O Igor me ligar e falar Você quer essa academia? Caralho né Porra né Então agora A estrutura vai melhorar Só vai melhorar Eu já tenho Eu já tenho Gente Me ligando Falando Você tá em Las Vegas? Eu posso vir treinar contigo? Caralho Um dos caras que é agora Treina comigo Virou atleta meu E ele também treina na Samford É o Brandon Allen Que já tem Onze lutas no UFC Tá com Ele é Nove vitórias E duas derrotas só Só nove vitórias Desculpa Hold on Desculpa 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 Nós acabamos gravando Desculpa Você quer me mover? Sim Se você não está parando Porque o meu ônibus está Estamos parando Estamos parando Estamos parando Estamos ficando aqui Ele está bom Perfeito Ok Obrigado É que Nova York Nova York estacionar Não faz o menor sentido Eu continuo bloqueando a passagem Não, agora não está bloqueando Lógico que eu estou bloqueando Não, não passa Não passa também Ah, tem uma calçada aí? Tem, porra É Nova York, meu amigo Deixa eu falar Nova York é isso aí Nova York estacionamento É a mina de ouro É a mina de ouro Ó, a gente vai fazer a segunda parte dessa resenha Lá na semana do UFC 282 Só me ligar que eu estou lá Agora eu vou estar em casa Cara, é o 282? É, outra coisa é isso Você sabe que eu estou com um neném Minha mulher Cinco meses de idade Caraca Vou trazer meu bebê aqui também Ficar aqui na resenha Muito bom Entendeu? Muito bom Minha mulher Eu amo minha mulher Fernanda Meu irmão Gente, essas mulheres são guerreiras Para aturar a gente Para aturar do caralho Essa porra de não estar em casa Não viajando Mas agora eu vou ficar mais em casa Porque a maioria das lutas é em Las Vegas Aí vai ser mole Então agora eu vou ter que viajar Não tem desculpa Exatamente Exatamente Muito bom A gente manda O resto da resenha Sobre Pride, as histórias Porque eu tenho que lembrar também São tantas É Claro que tem algumas Que eu não posso contar Vou te mandar De repente a gente esconde nomes E vamos mudar os nomes E os lugares Para proteger os inocentes Perfeito Disclaimer Games and locations Were changed to protect the innocent Se não dá merda Se não dá merda Caralho Pô, essa foi foda Essa foi uma que eu queria fazer Há muito tempo Obrigado Pô, obrigado a você E tamo junto Sempre Sempre Dezembro Dezembro a gente vai fazer A outra parte É chato Virado Daniel Vence Porra E aí E aí E aí E aí E aí